Vamos levar o teu dançamento com a igreja e vamos louvar com bastante alegria, em nome de Jesus. E me amar ao teu cheque, o cheque eu quero echar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e te reinar glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E quando eu me encerro, me amar em ti e me encheri, o cheque eu quero e chorei. E não me volto de se ver No raiô do mundo te adorarei E a ti eu vou e aleluia 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 Obrigado.